As unidades públicas aqui do estado estão entre as melhores do mundo. Elas aparecem em uma das listas internacionais mais importantes da área acadêmica, publicada todos os anos por uma editora do Reino Unido. O ranking leva em consideração seis indicadores. Reputação acadêmica, no mercado de trabalho doméstico e internacional, proporção entre professores e alunos, citações de pesquisa e número de estudantes estrangeiros. Ao todo, aparecem no ranking quase 1.500 universidades de todos os continentes. Na lista desse ano, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, aparece pela primeira vez. A instituição foi classificada na faixa entre os números 1.201 e 1.400. Para o vice-reitor, um reconhecimento que reforça diversas ações da universidade ao longo dos últimos anos. Já são 27 anos nessa jornada, sem descuidar da graduação, investindo cada vez mais na pós-graduação. Iniciamos, de uns 10 anos para cá, uma maior internacionalização da UDESC. Começamos a fazer editais, atrair alunos para os nossos cursos de graduação. Começamos a enviar agora alunos de pós-graduação nossos e de graduação já ao exterior. Nós atingimos, nos anos que não tinha pandemia, uma base de 700 mil catarinenses com as ações que a UDESC tem espalhadas por todo o Estado. Não só o ensino à distância também, como as ações de extensão. O investimento da UDESC em uma educação pública de qualidade tem mesmo dado resultados. Além desse ranking, a UDESC também marcou presença em outra lista importante esse ano. Aqui mostra os 30 mil cientistas mais influentes de toda a América Latina. 50 deles são daqui da universidade. O ranking com as melhores universidades traz ainda outra instituição catarinense, a Universidade Federal de Santa Catarina. E não é a primeira vez. Desde 2014, a UFSC aparece todos os anos na lista. Dessa vez, ficou entre os números 801 e 1000 e ocupa o 23º lugar entre as universidades da América Latina. Nós temos uma estrutura de funcionamento varíssima no Estado, em que as decisões de nossos especialistas, dos nossos técnicos, elas são absolutamente formuladas a partir dos critérios que a ciência estabelece. É preciso garantir que a universidade seja esse degrau do acesso das pessoas ao conhecimento e ao seu próprio desenvolvimento. Então, as universidades têm esse papel relevante. Nós vemos hoje que muito mais do que a metade da população estudantil brasileira está nas universidades federais, felizmente, graças aos modelos de ingresso que elas têm e do apoio à permanência para essas pessoas. Para as duas instituições, motivo de orgulho e também a certeza de que é por meio da educação que acontecem as grandes transformações de uma sociedade. Esse resultado obtido pela UFSC em particular, mas também pela nossa co-irmã Odesc e pelo conjunto das universidades públicas brasileiras, é o quão elas são essenciais para o desenvolvimento econômico, tecnológico, para a inovação, mas, sobretudo, para a formação e para a transformação social que essas instituições promovem. O pagador de imposto, o cidadão catarinense, pode ficar muito tranquilo que a instituição está no rumo de melhorar cada vez mais. E como o reitor e eu dizemos, o nosso objetivo é ser o melhor possível. O que é isso? Obrigado.